E como a gente tinha combinado, então, vamos começar falando sobre as provas. Se você está se aplicando para programas de mestrado, é bem possível que eles vão pedir para você ou fazer o GRE ou o GMAT. São dois testes que avaliam as habilidades dos candidatos com relações a conhecimentos específicos do bacharelado. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o GMAT. E aí eu vou dar algumas definições para vocês de como ele é, e aí no final dessas duas aulas, de GMAT e GRE, você vai perceber quais são as diferenças e qual é o mais viável para você, qual encaixa melhor no seu perfil. O GMAT, ele é um teste muito usado pelas escolas de negócios. Ou seja, se você está se candidatando para um programa de MBA, e aí lembra que a gente definiu o que era MBA lá no comecinho das aulas? Aquele programa muito mais voltado para a parte profissional? Então, esses programas geralmente pedem o GMAT. Se você está se candidatando para mestrado, é bem provável que ele não seja pedido, mas por favor, olhe no site das suas universidades. É só para dar aí um overview, uma noção básica de quais cursos mais utilizam o GMAT hoje em dia. O GMAT é um teste dividido em quatro sessões, que tem duração de 3 horas e meia, e o valor dele é de 250 dólares hoje. Validade de 5 anos a partir do dia que você faz o teste ou recebe suas notas. Vou falar com vocês sobre como funciona cada uma dessas sessões e o que é pedido dentro dessa estrutura do GMAT. A pontuação do GMAT vai de 200 a 800. Não se esqueçam que você vai ter que escrever um essay e existem 90 questões de múltipla escolha. Mas calma, que a gente vai definir como funciona a estrutura do GMAT e o que você precisa saber para se preparar para essa prova. A gente vai falar então sobre as quatro sessões do GMAT, como funciona cada uma delas e o que você precisa para se dar bem em cada uma delas, fechou? Uma das sessões é o Analytical Writing Assessment. Essa sessão vai analisar a sua capacidade crítica de interpretar informações e escrever as suas próprias conclusões, o seu ponto de vista a partir daí. Ou seja, é muito importante que você tenha usado esse tempo de preparação para as provas para focar na sua capacidade de escrita. E aqui eu vou te dar algumas dicas. Leia muito em inglês, vários textos, vários jornais e livros para você poder trabalhar a questão do vocabulário e melhorar a sua capacidade de escrita. Outra dica legal também é você instalar softwares de correção. O Grammarly é um software muito completo em que você consegue instalar no seu computador, no seu celular, de uma forma super fácil. E toda vez que você for escrever em inglês, ele vai corrigir as palavras que estiverem erradas. E se você tiver uma assinatura um pouco mais completa, ele pode te ajudar também na reestruturação das frases. Essa é uma ferramenta bem interessante para quem está aí focado na parte de escrita e precisa entender como é que funciona a gramática americana, que é um pouquinho diferente do português, com relação à estruturação de frases. Tem coisas que não fazem sentido para a gente e que esses softwares ajudam muito na hora de escrita e a fazer um contexto geral dos textos. Uma outra sessão do GEMAT é o Integrated Reasoning. Essa sessão vai analisar a sua capacidade de interpretar dados a partir de gráficos e outras formas de comunicação de informações. Uma outra sessão é a Quantitative Reasoning. Aqui você vai ter que realmente fazer conta, tá? Essa sessão vai analisar a sua capacidade de absorver as informações de gráficos, tabelas, enfim, toda essa parte matemática e colocar no papel através de cálculos e pensamentos lógicos matemáticos. E a última sessão que a gente vai falar aqui é a Verbal Reasoning. Essa sessão vai avaliar a sua capacidade de interpretação de texto e correção da gramática. Como é que ela vai funcionar? Vai ser apresentado para você um pedaço, um trecho de um texto e aí você vai ter que analisar os argumentos apresentados para você e corrigir os possíveis erros que estejam dentro desse texto. Aí vai de novo a dica. Leiam muito em inglês, pratiquem vocabulário, tenham confiança na hora de escrever e na hora da leitura para que você possa estudar bem nesse tipo de sessão. Galera, essa foi a aula sobre GEMAT, um teste muito comum pedido pelas escolas de negócios e candidatos que estão aí pretendendo fazer um MBA ou um mestrado na área de negócios, nas business schools. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona a estrutura da prova e que vocês se saiam muito bem nas notas aí do GEMAT.